E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente tá num lugar bem especial aqui em Juiz de Fora. Eu e a minha loura linda, Ednaz Marias, estamos no Jardim Botânico, gente, de Juiz de Fora. É bem coladinho aqui em casa, né, Viga? Sim. Mas é a primeira vez que a gente vem conhecer. Amanhã nós estamos de partida para SP e hoje nós tiramos um tempinho para visitar aqui o Jardim Botânico e ver qual é aqui. E eu vou mostrar tudinho para vocês nesse vídeo. Se inscreve, curte esse vídeo, compartilha. Vamos fazer esse canalzinho crescer. E vamos embora comigo. Contar uma curiosidade para vocês. Aqui o Jardim Botânico, na verdade, ele é uma parte da Mata do Cranbeck. Eu já falei em alguns vídeos meus aqui que aquela mata do lado do condomínio é o fundo da Mata do Cranbeck. É o finalzinho da Mata do Cranbeck. Então, na verdade, o Jardim Botânico faz parte dessa ecocultura da Mata do Cranbeck. Isso aqui já existia, estava fechado e foi reaberto. E para ser sincero, eu nem sabia que existia. Mas é um espaço bem legal, bem bonito. E dizem que pertence ao FJF. Não sei se é verdade. Mas vamos conhecer, né, gente? Não sei se sou eu que estou. Ah, Vim, daqui o teleférico meu. Não é? Não é? Acho que a gente vê de lá, né? Olha o teleférico, Viga. E era para ser, né, no caso? Olha. Os pindelinhos ali, ó. Pendurado. É. É, Viga lá, os carrinhos. Aham. Gente, aí aqui, ó, tem um deck. Bem legal. Esse aqui, gente, a gente acha que é o teleférico. Que dá para ver lá de casa. Pelo menos parece com ele. E aqui é tipo um laguinho. Parece um pouco aquele parque, né, Viga? Que a gente foi com as meninas, né? Parece. O lagu, né? É. Não pode, amor. Olha, gente, que linda. Que linda essa planta. Toda coloridinha. Vamos ver se é vermelhinha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, olha isso Um paredão de costela de Adão Olha que coisa machuca Olha que coisa machuca Olha que coisa machuca Essa casa aqui Ela não é da prefeitura Não é da cidade Ela é particular Pertence a uma pessoa E aí a prefeitura fez de tudo Para comprar essa casa Porque a sede da administração Ia ser nessa casa Só que o dono da casa não quis vender Por quantia nenhuma nesse mundo Gente, agora você imagina Tem uma casa dentro de um paraíso desse aqui Quem que vai querer vender essa casa? Quem que vai ser o doido De vender essa casa, gente? Com essa vista aqui, olha Mano, por dinheiro nenhum no mundo Eu venderia também Na moral Gente, eu estou passada Com o tanto de jabuticabeira que tem aqui Olha o tamanho dessa jabuticabeira aqui Olha pra aqui Olha É muita, meu Muita Olha Maravilha Ela chegou Acho que nem todo mundo sabe Que tem Jardim Boca E um pouquinho de juiz fora Eu mesmo era uma que não sabia Olha o pessoal Aqui lá embaixo A gente olha fazendo piquenique Olha que legal As ruínas De alguma coisa Algo que existiu Não existe mais Como tudo na vida Nossa, olha esse bambuzal Gente, olha esse bambuzal Que coisa mais linda, olha E uma curiosidade Você conhece a história do bambu? Saber que o bambu É a planta mais resistente do mundo Que o que ele tem pra cima Ele tem pra baixo Sério O tamanho que ele é pra cima Ele é pra baixo Não tem nada na natureza Que derruba um bambu Só se o cabra vier aqui Meio que é a serra Meio que é o machado Aí tira Mas ele, ó Enverga Entorta Mas não quebra Mas não quebra É, gente A história do bambu Pesquisa aí Mano, olha aqui É coisa pra caramba O tamanho que é o tamanho O tamanho que é o bambu Olha, gente É um espaço bem legal aqui De... Deve ser de palestra Alguma coisa Ali, ó Espaço bem legal aqui De... Falando embaixo Que é um rapaz ali Falando no telefone Espaço bem legal aqui De palestra Que é os sanitários Gente, tudo muito limpo Tudo muito... Conservado Aquele lugar ali Onde a gente estava Que é cheio de mesinha Cheio de cagueira Na verdade É casa de educação ambiental Tem uma galera ali Pra... Chegou agora Provavelmente De alguma escola Com certeza Eles dão palestra Fazem... Fazem alguma coisa, né Com a galera aqui Nas escolas, né É bem legal Gente, viga perguntando Se a samambaia de brinde Olha Se pode levar Estou gestante Estou com desejo De ter uma Piteridófitas Aí pronto Pra mim Era a samambaia Piteridófitas Ficasse Tem mais uma aqui Solitária Por que que você está Excluída? Só porque você é verde Mais clarinha? Isso é preconceito Nossa Que horror Que horror Como diz vida Gente Na moral, viu O negócio aqui É gigante, viu Olha Eu não sei nem pra onde Eu vou Porque é pra cá Pra cá Daqui a pouco Se perde Não sai nunca mais Daqui Aí o celular Pelo menos tem sinal Aff Maria Pronto Tamo nós Num filme de terror Investigação criminal Duas meninas Foram passear No jardim botânico E nunca mais Voltaram Meu lobo Mal Ficou Sete anos Depois As famílias Ainda estão Procurando E elas estão Perdidas No jardim botânico Vivendo De peteridóficas E jabuticaba Porque é aqui Meu filho Que não falta Ai Ai que bonitinha Olha gente Olha vidão aqui Gente, olha que lindo Ai meu Deus Ai meu Deus Olha quantas Meu Deus No galho da árvore Olha aqui Gente, olha que linda Ai Tem espinho Não precisa Não precisa me machucar Neném Olha gente Que legal Isso é uma ecocultura Né O galho da árvore Nasce Várias espécies Olha gente Que legal Que legal Que deve ser Tipo uma estufa De plantas Que não podem Ficar diretamente No sol Porque eles tiveram Que construir Esse pergolato Nossa Que lindo Olha aqui Olha Devos Essa planta Que linda E ela pega Tão facinho Quando a minha mãe Tem ela Nossa Que lindo Muita variedade Olha essas Que lindas Tipo uma Costela de agão Só que um pouquinho Diferente Não sei se eu achei Uma costela de agão Gente Não tem o nome Delas aqui Mas muita variedade Essas aqui Deve ser tipo Bromélias Ó Tem muita Diversidade De plantas Aqui Isso aqui É tudo Cucheado Pela UFJKF Gente Não pela prefeitura Não Viu Quer dizer Eu acho que é Dizem Ai gente Babosa Muito legal Enorme Essa costela de agão Olha Ai tem essa aqui Também Muito bonitinha Olha Aqui tem Espagas De São Jorge Tem alguns tipos De cacto Olha que lindo Essa aqui Gente Uau Eu amo cacto Vocês sabem Dessas bromélias Gente Que lindas Aqui é o nome Científico dela Agave Americana Olha Esses mangacaru Que lindo Maior que eu Gente Olha Muito legal E olha Olha o espaço Que tem aqui Gente E se for Pra lá Depois do lago Ainda tem mais Não sei se vai dar Certo a gente Ver tudo hoje Vamos tentar Procurar a vida Aqui Que eu não sei Nem onde ela está Oxi Sumiu a bichinha Viga Oxi Gente O que eu estou procurando Viga Eu não estou achando Ali tinha uma placa Falando que aqui Tinha risco De acidente Só que esse cão Se acidentou Ai senhor Ah tá ali Você tá aí né Seu cão Ah é Olha pra aqui Gente Olha o Tamanho Deste Lago Açude Sei lá o que que é isso Meu Deus Deixa eu ver se sabe nadar Eu tava falando Que se a gente for lá Arrudear aqui tudinho Pra lá ainda tem mais Sim É enorme Que se a gente for lá Vamos lá Unh É um pente gostoso, né? Acho que é porque nós émos a natureza. É. Quem é a coisa mais gostosa que está na natureza? Quem não gosta é doido. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Verdade. Mas vai dar certo. Gente, já estamos finalizando os passeios. Já voltamos aqui para onde é ali os murungos de areia, que eu achei que era areia e não é. Eu peguei um negócio ali bem bonito. Na verdade foi vida. Bem bonito, olha. Vamos ver se eles deixam levar, né? Se eles não deixassem eu falava o quê? Se eles não deixassem eu falava, tá bom, moço. Não tem problema não. Vocês vão fazer o quê com isso? Né, vida? Forçar o col. Gente, é enorme. Se tirar para visitar tudo, passa o dia aqui. Na moral, viu? Muito gostoso. Muito gostoso. O sol está quente. É. Maravilhoso. Quem vier Juiz de Fora, quem for Juiz de Fora, super recomendo. Os banheiros super limpos, organizados. Tem bebedor. Tudo aqui é bem organizado. As plantas têm plaquinhas com nome, com tudo. Identificação. Identificação. Muito top. Super recomendo. Tá vendo, gente? Uma paulista veio visitar o Jardim Botânico e super recomenda. E, gente, a entrega aqui é gratuita, não cobra nada. É super gostoso para vir com a família. A galera que estava... Criança. Criança. Estava fazendo... Como chama aquele piquenique? Piquenique. Piquenique. Bem gostosinho mesmo. Criança jogando bola, brincando, curtindo, gastando energia. Olha, Jardim Botânico. Amei. É, para quem gosta de natureza, é top, né? Muito bom. Muito bom. Tem bastante idosos, assim como nós, passeando, curtindo, sabe? Nós, como somos idosos, a gente ama a natureza. Tá? Recomendamos. Isso aí. Palavras de uma idosa. Por aqui, vamos finalizando o nosso vídeo. Deixa o seu like, se inscreva. Botei com o sininho. Como é que fala? Botei com o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E vamos fazer o canalzinho crescer. Viu, gente? É isso aí. Beijo para vocês. No coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.